Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos a mais uma dica do Vai Cair no Enem. O assunto de hoje é a probabilidade. Está aqui. Uma caixa tem bolas, contém duas bolas vermelhas, três azuis e quatro brancas. Júlia retira três bolas da caixa, uma de cada vez, sem reposição, com os olhos vendados. Perguntinha, qual a probabilidade de que as três sejam azuis? Pessoal, a ideia é de chance. Então eu vou lá a primeira vez. Qual é a chance da primeira bola ser azul? Tenho três chances em nove. A segunda, como eu já tirei uma, eu tenho duas em oito. E a terceira, uma em sete. Facão no três e no nove vai dar três, simplificando. Dois com oito vai dar quatro. Multiplicando em cima, um vezes um vezes um vai dar um. Três vezes quatro, doze. Doze vezes sete, oitenta e quatro. Então seria um oitenta e quatro avos. Beleza? É isso aí, pessoal. Pra cima deles.